Chegou o momento da oração, a igreja adventista do sétimo gole vai reunir todos os seus fiéis, quer dizer, quase todos. Por favor, quem faz parte, vamos fazer aqui uma bela oração e recitar também um salmo, é claro. Podem vir, bora. Bem-aventurados são aqueles que bebem, porque quem bebe sempre vê o mundo girar. Bem-aventurados são aqueles que sentam na mesa de um bar, pois o bar é tua casa e tua morada. Não sejais uma ovelha sobra desgarrada e sempre beber pela estrada. Ó Deus, fazei com que eu pare de beber, se eu beber que minha mulher não saiba. Se souber que não veja, se ver que não me bata, e se bater, ai meu Deus, que não doa. E se doer que eu não chore, pois chorar é coisa de corno, e é por isso que eu bebo. Vamos abençoar. Tem que ser pouco aqui pra sobrar pra mim, hein? Valeu, rapaziada. Estão todos abençoados. Almé, 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 valeu. Muito obrigado. Valeu, vamos fazer a saideira aqui.